Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Senhor presidente. Por favor, estou lhe perguntando. A hora está na hora de lhe perguntar. A hora de o quê? Estou perguntando, senhora. Ela está perguntando à doutora Anísio para ela responder, se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Senhor senador. Eu estou perguntando, diga, do ponto de vista científico, o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro. A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, não. Primeiro, a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Por favor. Exatamente. Nós temos aqui... A senhora defina, do ponto de vista orgânico, do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada. Você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus. A diferença entre um e o outro. Só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, nós temos... Não, senhora, não. Senhora, não. Senhora, não. Senhora, não. Senhora, tenha paciência. Sim. O senhor tem definições diferentes. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e, internamente, o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral. Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência, agora, está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavirite. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, a coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora. Me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar ou não, para não deixar a senhora, como se diz na gênera, em saia justa. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou, e doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado de alguém que o viu e viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. E eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência, que é a honestidade, que é verdade. Integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Então eu quero dizer à senhora, se ela não sabe quando foi o que aconteceu, a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data?